A NASA, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, personifica o espírito de exploração e descoberta. Ao longo de décadas, a agência tem liderado missões inovadoras que expandiram nossos conhecimentos sobre o espaço. Seus sucessos, como o programa Apolo, demonstraram a capacidade da humanidade de alcançar metas aparentemente impossíveis. A NASA inspira gerações a sonhar com o infinito e desafia os limites da tecnologia e da exploração espacial, representando um testemunho da perseverança e colaboração humanas. A NASA acaba de lançar a missão que irá estudar o asteroide de ouro Psyca 16, cujo valor é milhares de vezes maior que toda a economia mundial. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios. Segundo os pesquisadores, o projeto tem como objetivo ajudar os cientistas a entender melhor a formação de planetas e outros corpos rochosos em nosso sistema solar. Após deixar a Terra, a espaçonave deve levar seis anos para percorrer 4 bilhões de quilômetros até chegar ao seu destino, impulsionada por um sistema de propulsão elétrica solar. Depois, ela passará pelo menos 26 meses orbitando o objeto, coletando informações cruciais sobre sua história e composição. Com base em dados obtidos por radares e telescópios ópticos, os cientistas levantam a hipótese de que o Psyche 16 poderia fazer parte do interior do bloco de construção de um planeta rochoso que nunca se formou. Especula-se que o asteroide pode ter colidido com outros corpos grandes durante sua formação inicial e perdido sua concha rochosa externa. Como é impossível alcançar o núcleo metálico da Terra, visitar esse objeto pode ser uma oportunidade única para entender as colisões violentas e a acumulação de matéria por trás da criação de planetas como o nosso. Segundo a NASA, estudar o Psyche 16, situado no cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter, também pode ajudar a desvendar os mistérios da origem do sistema solar. Caso se comprove a hipótese de que esse asteroide seja formado por restos de material do núcleo de um bloco de construção planetário, os cientistas aprenderão como a sua formação se assemelha e diverge com a de planetas rochosos. E se for descoberto que o objeto não é um núcleo planetário exposto, isso pode indicar que ele pode ser um tipo de objeto primordial do sistema solar nunca antes visto. O Psyche 16 é formado por ouro, ferro e níquel, entre outros metais pesados, tendo seu valor avaliado em 700 quintilhões de dólares. Se fosse dividido igualmente entre todos os habitantes da Terra, cada um receberia 93 bilhões de dólares. Infelizmente, isso não resolveria a vida de ninguém, pois caso o asteroide fosse trazido para a Terra, ele faria a economia mundial entrar em colapso. Isso porque um dos elementos para a definição dos preços é a escassez. Se o mercado for inundado de ouro, o metal deixará de ser uma raridade para ser algo comum. A oferta aumenta, o preço cai. A partir de agora, vamos explorar a ideia de que um planeta parecido com a Terra pode estar escondido no nosso próprio sistema solar. Por décadas, a humanidade tem sonhado em encontrar um planeta que se assemelhe à Terra, um lugar onde a vida como a conhecemos possa prosperar. Agora, finalmente, há uma teoria intrigante que sugere que isso pode ser possível dentro do nosso próprio sistema solar. A teoria surgiu graças a astrônomos japoneses que estão observando atentamente a cintura de Kuiper, um anel de objetos estranhos que se estende além da órbita de Netuno. De acordo com um estudo publicado no The Astronomical Journal por Patrick Sophia Likavka e Takashi Ito, o planeta misterioso no cinturão de Kuiper pode estar a até 500 unidades astronômicas do Sol. Isso é 500 vezes a distância entre a Terra e o Sol, tornando-o mais próximo do que o hipotético Planeta 9. Embora tenha três vezes a massa da Terra, as temperaturas no planeta parecem ser extremamente baixas, tornando improvável a existência de vida biológica. Mas isso levanta a questão. O que mais podemos aprender sobre esse mundo misterioso? Os cientistas japoneses especulam que este planeta pode afetar os objetos no cinturão de Kuiper, causando órbitas peculiares. Eles acreditam que as perturbações observadas nesses objetos servem como evidência de sua existência. O cinturão de Kuiper é o lar de objetos transnetunianos, uma mistura de gelo, rochas e outros elementos. Alguns deles têm órbitas incomuns, e os cientistas acreditam que um hipotético planeta pode ser a causa dessas órbitas peculiares. É importante lembrar que tudo isso é uma grande suposição, e mais estudos e observações serão necessários para confirmar a existência desse planeta no cinturão de Kuiper. Além disso, é essencial distinguir entre este planeta e o hipotético planeta 9, que supostamente está em uma órbita ainda mais distante e com uma massa muito maior. A busca por um planeta semelhante à Terra continua sendo uma das missões mais emocionantes da astronomia. A descoberta potencial deste planeta no cinturão de Kuiper nos faz refletir sobre a complexidade do nosso sistema solar e o que mais podemos aprender sobre ele. A ciência sempre nos surpreende com suas descobertas, e a busca por respostas no cosmos está longe de terminar. Mantenha-se atualizado e continue explorando o universo conosco. O telescópio espacial James Webb da NASA fez uma descoberta revolucionária que poderia mudar a forma como vemos o universo. Vamos explorar juntos as evidências de vida extraterrestre encontradas. Vamos começar com uma introdução ao exoplaneta K218b. Localizado a 120 anos-luz da Terra, ele pertence a uma estrela anã vermelha chamada K218. Este planeta intrigante é 2,6 vezes maior que a Terra em tamanho e 8,6 vezes mais pesado em massa. No entanto, a sua densidade é surpreendentemente baixa, tornando-o mais um mini-netuno do que uma superterra. Embora K218b possa parecer distante, ele está localizado na zona de habitabilidade potencial de sua estrela. Isso significa que poderia manter água líquida e, possivelmente, vida. A atmosfera do planeta contém uma quantidade impressionante de vapor d'água, muito mais do que a atmosfera terrestre. Portanto, ele é considerado um planeta oceânico. Em 2019, o telescópio Hubble revelou que a atmosfera de K218b contém uma quantidade substancial de vapor d'água. Isso aumentou a esperança de que condições adequadas para a vida possam existir neste exoplaneta. A parte mais emocionante dessa história é a observação recente do telescópio espacial James Webb. Durante o trânsito de K218b pela estrela, o Webb capturou a luz que passou pela atmosfera do planeta, analisando o espectro resultante. O que encontrou? Dióxido de carbono, metano e algo ainda mais intrigante. O sulfeto de dimetila, DMS, uma substância produzida principalmente por organismos vivos na Terra. Embora o metano possa ser produzido por processos não biológicos, a presença de DMS é um forte indicativo de habitabilidade. Esta substância é geralmente resultado de atividade vital, como a produção de fitoplancton marinho e bactérias na Terra. Uma equipe de pesquisa agora está se preparando para explorar K218b com o espectrógrafo Miri de James Webb, com o objetivo de aprofundar nossa compreensão e confirmar essas descobertas descobertas. Há uma chance real de que estejamos à beira de uma confirmação histórica da vida extraterrestre. Esta é uma descoberta que nos deixa emocionados e otimistas sobre o futuro da busca pela vida no universo. Fiquem ligados para mais atualizações sobre K218b e o emocionante trabalho que está sendo feito para desvendar os mistérios do cosmos.